Oi gente, eu nem acredito que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, na verdade vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir gravar, né? Se ele for ao ar, é porque deu certo, é porque tá tendo furadeira aqui no prédio, aí a furadeira começa a fazer barulho, aí o Biel acorda e aí, enfim, tá uma loucura aqui. Mas parece que agora vai, vamos ver. Seguinte, gente, esse vídeo é um Ana Responde sobre rotina. Eu tenho gostado de trazer vídeos de Ana Responde aqui pro canal voltados pra um tema específico. Então eu fiz um Ana Responde, na verdade eu fiz dois Ana Respondes sobre maternidade, a gente fez parte 1 e parte 2, né? E me contem aqui nos comentários quais outros vídeos respondendo perguntas de um tema específico que vocês querem ver por aqui. Então deem sugestões de temas, hoje vai ser sobre rotina, sobre ordem, produtividade, como é a minha rotina, como eu concilio as coisas, né? Eu fiz um vlog mostrando a minha rotina e aqui eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas de vocês em relação à rotina de vocês, né? Pra poder dar dicas e a minha rotina também. E aí vocês podem me contar aqui nos comentários quais os próximos vídeos respondendo perguntas que vocês querem. Então, sei lá, podemos fazer sobre casamento, relacionamento, sobre o meu trabalho aqui na internet, na verdade eu fiz, né? Um sobre o meu trabalho, os bastidores especial de 10 anos, de apenas Ana. Mas enfim, vão me dando sugestões aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeos respondendo perguntas de acordo com o tema aí que vocês sugerirem, tá? Então, sem muito enrola, bora lá pra gente aproveitar que tá tendo um momento de paz aqui. Que a furadeira não voltou ainda, o Biel continuou dormindo. Vamos lá então, né? Bora! Nossa, tem muita pergunta boa. Nossa, tem muita pergunta boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ana, você ainda usa o Trello pra se organizar? Então, um tempo atrás a gente usava o Trello pra fazer o cronograma de vídeos do YouTube. E basicamente eu usava ele só pra isso. Eu até tentei usar ele pra outras coisas, mas eu não me adaptei tanto assim. Mas hoje, a gente tá usando muito o Asana. É tipo o Trello, só que é diferente. É tipo o Trello, só que não. É diferente, tem outras funções, mas eu quero dizer que é tipo o Trello no sentido de que também é uma ferramenta de você se organizar. Tem algumas funções bem parecidas, só que tem outras também. E a gente tá usando aqui, né, pra organizar as tarefas do Apenas Ana e tem dado muito certo. Eu tenho gostado bastante. Eu tenho usado ele até pra organizar algumas tarefas minhas. Algumas tarefas minhas, assim, bem pessoais mesmo, né. Sei lá, uma consulta, uma reunião, enfim. Não só pras coisas do YouTube, né, mas pra todas as minhas tarefas no geral. E eu gosto muito do Google Agenda e do bloco de notas do celular. Então eu uso basicamente esses três pra me organizar. Eu não tenho usado tanto agenda mesmo, sabe, papel. Eu tenho me adaptado melhor aos meios digitais. Porque como as minhas tarefas, elas acabam mudando muito, né. Tem que remanejar uma coisa, mudar outra. No papel fica um pouco difícil. E também como outras pessoas que trabalham comigo precisam ter uma noção de como que tá a minha agenda. De como que estão as minhas tarefas. Fica mais fácil fazer isso nos meios digitais. Porque a gente consegue compartilhar e integrar tudo, né. Então basicamente é assim que eu tenho que me organizar. Ana, quando o Biel nasceu, como você começou a se organizar nos primeiros meses? Então, gente. Essa questão de rotina e bebê é algo que até hoje eu vou me adaptando. Eu vou mudando. Ontem mesmo foi um dia difícil, foi um dia, assim, caos por aqui. Que algumas coisas não deram certo. E aí eu acabo me estressando. Mas assim, sempre é recomeçar, né. Hoje eu acordei e falei, não, hoje eu vou tentar recomeçar. Vou fazer diferente. Vou tentar ser um pouco mais paciente. Mas até hoje eu ainda tenho que me adaptar, né. Conforme o bebê vai crescendo, a rotina dele vai mudando. Quando ele nasceu, né. No caso aqui que foi a sua pergunta. É, assim, o recém-nascido ele não tem muita rotina. Então, eu também não conseguia ter muita previsibilidade. O que eu tentava fazer era, assim que ele dormia, eu fazia as coisas... Bradeira, que beleza. Eu fazia as coisas que eu precisava fazer, que demandavam mais tensão ali, né. Que não dava pra fazer quando ele tava acordado. Então, era sempre assim. Eu tentava aproveitar o tempo que ele tava dormindo. E basicamente, é assim até hoje. Ele ainda faz duas sonecas no dia. Então, quando ele dorme, eu corro pra fazer, né, aquilo que eu preciso fazer. Mas não fica em aberto, sabe. Eu sempre tento me organizar antes. Eu já tenho uma rotina prévia. Então, nesse vlog de rotina que eu fiz, que saiu aqui no canal, vocês conseguem ver, né. Que basicamente, eu já deixo, assim, estabelecidas as coisas que eu preciso fazer. E aí, cada dia é um dia. Por exemplo, hoje foi dia de gravar um Ana Responde de rotina. Amanhã, na hora que ele dormir, vai ser dia de fazer outra coisa. Então, eu já deixo previamente organizado o que eu vou fazer cada dia na hora das sonecas dele, sabe. Então, nesses primeiros meses, foi mais difícil. Porque eu não conseguia ter tanta noção do horário que ele ia dormir. Não era algo que tava muito estabelecido, né. Na verdade, não era nada estabelecido. E hoje em dia, já é mais estabelecido, né. Esse horário das sonecas dele. Então, no começo, assim, era ter paciência mesmo. Era entender que não dava pra ter uma rotina muito bem definida. Então, eu ia remanejando as coisas conforme fosse necessário. E uma coisa, assim, que eu aprendi. E que eu venho aprendendo sempre, né. É que, às vezes, a gente se desespera com um momento de caos. Por exemplo, nossa, nesse momento aqui, ele não conseguiu dormir. E eu tava planejando fazer tal coisa. E aí, nossa, não deu certo. E aí, às vezes, eu me desesperava muito, assim. Quando aquilo não dava certo. E até hoje, né. Isso acontece. Só que eu me esqueço de que, assim. O dia tem 24 horas. Às vezes, a parte da tarde vai ser mais tranquila. Ou, se a parte da tarde não for mais tranquila. Amanhã é um novo dia, sabe. Às vezes, eu me esqueço um pouco disso. De que, beleza, ontem não deu certo. Anteontem também não. Mas eu tenho hoje, eu tenho amanhã, sabe. Tem coisas que, às vezes, não são tão urgentes quanto a gente imagina. Como você consegue ter essa rotina de ler livros? Beijos no Biel. Beijo. Obrigada pelo carinho. Isso de ler foi algo que eu consegui mais fielmente esse ano. Ano passado, eu tava reparando, assim, que eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Mas agora, já tem uns meses que eu tô conseguindo ser fiel. E o que que eu faço? São 10 minutos por dia. Na verdade, como vocês viram aí na minha rotina, né. No vlog. O que que eu faço? Tem três momentos do dia que eu uso o livro. Dois deles são momentos de fazer as minhas orações. Então, eu faço uma oração de manhã. Que aí, eu leio um trecho de um livro. Medito aquilo ali. Faço a minha oração da manhã. E na parte da tarde, eu também leio um trecho de um livro. Faço ali a meditação e faço a minha oração. E o outro momento é no meio do dia. Assim, depois do almoço, né. Realmente, ele dá bem no meio do dia. O Biel já almoçou. Que ele tá ali tranquilo, brincando no tapetinho. Que o Gabriel tá aqui em casa também, né. Ele tá na hora de almoço dele. Então, esse horário é o horário que eu tiro pra fazer leitura, né. E aí, é só leitura mesmo. É um livro que eu quiser ler ali no momento. No momento, eu tô lendo o livro sobre a virtude da ordem. Por isso que eu tô tão inspirada, né. Em trazer esses vídeos aqui pro canal. Sobre ordem, sobre rotina. A gente também tá tendo o desafio da ordem lá no Clube da Autoestima. Tá saindo o modo sobre rotina e produtividade. Por isso que eu tô, assim, tão nesse clima, né. Então, eu vou e fico esses 10 minutos lendo esse livro. E aí, o Biel geralmente fica brincando. Como eu falei, o Gabriel nesse momento tá aqui. Então, ele consegue me ajudar ali se precisar. E eu foco esses 10 minutos na leitura. Então, o que eu quero dizer, né. Como conseguir ter essa rotina de ler livros? Você precisa definir um tempo. São 5 minutos? 10 minutos? 15? 20? Não sei. Você vai ver de acordo, né. Com a sua rotina, com a sua vida. Se você nunca leu, se você não tem esse hábito, começa com, sei lá, 5, 10 minutos. Eu leio 10. Pra algumas pessoas pode ser pouco, mas é o que funciona pra mim. Então, é melhor ler 10 do que não ler nada. Aí entra aquela frase que eu sempre gosto de citar pra vocês, né. Já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos. Então, é um pouco todo dia. 10 minutinhos todo dia. E quando eu vejo, eu terminei de ler o livro, sabe. Fiz, assim, como regra, sabe. É uma lei. Depois do almoço, eu vou ler 10 minutos. Quando eu não tinha isso como uma regra, como uma lei, né. Na minha vida. Eu simplesmente deixava, né. Eu pensava, não. Aqui, agora. O Bial tá, não sei o que. Então, eu vou ficar aqui com ele. Ou então, não. Eu tenho tantas outras coisas pra fazer. Eu vou focar nessas outras coisas. E aí, outras coisas iam passando na frente e eu nunca lia. Então, você tem que colocar, realmente, como uma regra, assim. Como uma prioridade pra você. Como algo que tem que ter no seu dia. Nesse vlog, né. Que eu fiz da minha rotina. Eu mostro várias coisas que são prioridade pra mim. Né. Esses momentos de oração, leitura. Várias coisinhas que tem ali no meu dia que são prioridade. Não importa o que aconteça. Eu vou fazer, sabe. Então, às vezes, antes de dormir, você tira esses 10 minutos. Você vai dormir, às vezes, 10 minutos mais tarde. E aí, não vai fazer tanta diferença, assim, no seu descanso, né. Se você dormir 10 minutos a menos, talvez não vai fazer tanta falta. Já vai te agregar aí, nessa leitura, que você quer tanto. É você tirar 5, 10, 15 minutos. Você vai ver aí. E fazer disso uma regra, uma lei mesmo na sua vida. E com o tempo, você vai pegando o hábito. Nos primeiros dias que eu comecei, foi difícil. Tinha dia que eu pensava, não. Tem que fazer outra coisa. Ou que eu me enrolava, sabe. Ia deixando, deixando, deixando. Mas hoje, se tornou algo que, assim, virou... É como escovar os dentes, né. Se você acorda e escova os dentes, é tipo, eu almoço e vou pra essa leitura. Sabe? Então, é algo que já se tornou, assim, um hábito mesmo. Olá, Ana. O que você faz pra não se distrair durante o dia e focar nas obrigações? Gente, isso aqui é algo que eu luto todos os dias. Pra mim, é muito difícil. Ainda mais por causa do WhatsApp, né. O tempo todo tem coisa pra responder. O tempo todo tem uma demanda. Tem alguém perguntando alguma coisa. Tem algo que eu preciso mandar. Tem não sei o que, né. Então, se eu abrir o WhatsApp, já era. É fatal. Se eu abrir o WhatsApp, eu vou encontrar ali um monte de coisa que eu preciso responder. Que eu preciso resolver. E aí, eu perco tempo. Inclusive, isso foi algo que aconteceu ontem, assim, comigo, né. Abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu precisava gravar uma aula. O Biel dormiu. E eu precisava gravar essa aula enquanto ele tava dormindo. Pra eu conseguir focar. E aí, eu abri o WhatsApp. E aí, já era. Eu fui responder uma coisa. Fui resolver outra. Não sei o que. Quando eu vi, eu perdi tempo. Ele acordou. E eu não consegui gravar. E aí, virou aquela bola de neve, sabe. Então, pra mim, isso é algo que é muito difícil. Até hoje, né. Assim, é algo que eu luto todos os dias. Pra não me distrair e focar nas obrigações. Então, assim, uma dica que eu posso dar pra vocês. E que é algo que eu também preciso fazer. Que eu também luto pra conseguir. É assim, preciso fazer algo? Largo tudo, sabe. Larga tudo. Larga tudo. Isso é algo que, como eu falei. Eu preciso fazer. Eu tô dando a dica aqui pra vocês. Mas é algo que eu também preciso fazer. É assim, pra você focar. Você precisa tirar de perto mesmo, sabe. Tirar de perto o que for. Aquilo que te distrai. Então, para pra pensar. O que é que te distrai, né. Esse é o primeiro passo. É você reconhecer aquilo que te distrai. Então, esse primeiro passo eu já tive. Eu já reconheci que o que me distrai é o WhatsApp. É eu entrar ali e aí eu vou me perder. Enfim. Então, eu já entendi que é isso. O que eu fiz de prático, né. Foi desativar as notificações. Então, no meu celular não aparece mais notificação de WhatsApp. Se a tela tá bloqueada. Ou se eu tô aqui, né. Com as perguntas do Instagram abertas. Não tá aparecendo notificação de WhatsApp pra mim. Não aparece mais. Agora, o segundo passo que eu preciso fazer. Que eu reconheci isso ontem, né. É definir alguns horários do meu dia. Pra responder essas pendências. Pra resolver essas coisas. Porque se eu fico ali abrindo em momentos aleatórios. Eu acabo perdendo tempo. Porque eu vejo que tem um monte de demanda ali que eu preciso responder. Já vi que o segundo passo é definir alguns momentos do meu dia. Sei lá. Três momentos do meu dia. Pra abrir e responder esses WhatsApps. Uma terceira coisa que eu vi. Que até o Gabriel percebeu. E que eu falei. Caramba, realmente isso aqui eu preciso resolver. Eu abro meu WhatsApp. E tem um monte de mensagem antiga. Não respondida. É tipo caixa de entrada de e-mail. Sabe? Você entra ali na caixa de entrada. Tem aquele monte de e-mail antigo. Que você não respondeu. E aí, só de você abrir aquilo. Já te dá uma certa... Já te causa uma certa desordem interior, né. Então, acho que um terceiro passo que eu preciso fazer. É dar um limpa, sabe. Deixar meio que zerado mesmo. Pra sempre que eu abrir. Eu responder aquilo que tá ali no momento. E ficar com aquela sensação de tranquilidade. Tipo, ufa. Nesse primeiro momento aqui. Que era o momento de responder. Eu já limpei tudo. Então, no próximo momento do meu dia. Que já tá definido pra isso. Pra responder o WhatsApp. Eu vou responder as novas demandas que chegaram. Sabe? A gente fez isso no meu e-mail. Uma das pessoas da minha equipe. Já deu essa limpa ali na caixa de entrada. E agora, quando a gente abre lá. Tem só as pendências daquele momento mesmo. Sabe? Não tem nada mais atrasado. Pra você focar e não se distrair. Você precisa ver o que que tá te distraindo. Então, é o WhatsApp. É o Instagram. É, sei lá. Alguma coisa. Essa quica ali no seu ambiente. Alguma, sei lá. Alguma revista. A gente acha que não tem mais tudo isso, né? Mas sei lá. Televisão. Série. Não sei. O que que é que te distrai? Reconhece esse ponto que tá te tirando o foco. E veja como você pode solucionar isso, né? Como que você vai não se distrair? É colocar o celular no modo avião? É desligar o celular e focar no que você precisa fazer? É tirar as notificações? É definir um horário específico pra olhar o Instagram? Pra responder mensagem? Pra responder e-mail? Enfim. Você vai definir horários específicos. Se é a televisão, é uma série, é um filme, sei lá, que fica te distraindo, né? Porque o tempo todo você quer assistir aquilo. Define um horário. Não, eu vou assistir isso só naquele horário. Ou então, não. Só tantas vezes por semana. E aí, aos poucos, você vai conseguindo ter essa ordem, ter esse equilíbrio. Essa daqui, muita gente pergunta, né? Eu já respondi algumas vezes sobre isso lá no Instagram. Você cuida da sua casa sozinha ou tem alguém pra te ajudar? Eu tenho ajuda durante a semana. Então, de segunda a sexta, eu tenho ajuda. O que me facilita muito. Por exemplo, nesse momento, eu tô aqui gravando. E ela tá, né? Nosso funcionário tá limpando e organizando as coisas enquanto Bialdor. Como eu tenho o meu trabalho, realmente estava ficando muito difícil pra mim conciliar tudo. Optou, né? Por ter essa ajuda durante toda a semana. Antes a gente tinha uma vez por semana. Depois foram duas. Depois eu vi que realmente eu precisava desse auxílio diariamente. Por quê? Porque eu prefiro priorizar os meus cuidados com Biel, né? A minha família e o meu trabalho. Claro que assim, né? Ainda tem muita coisa de casa que eu faço. Por exemplo, a comida sou eu que faço, né? Então, todos os dias eu faço almoço, jantar. Porque, né? Óbvio. Tem coisas da minha casa que eu, obviamente, eu vou gostar de estar ali, né? Botando a mão. Isso pra mim também é uma prioridade, né? Ter esse zelo, esse cuidado com a casa, pra mim também é uma prioridade. Mas outras coisas, né? Como a limpeza, a manutenção da casa. Isso daí a gente preferiu delegar. E pra mim funcionou assim, né? Porque como eu tava falando, eu tenho o meu trabalho. Então, aqui, né? Nesse momento, eu precisava estar gravando esse conteúdo pra vocês. Eu precisava estar entregando isso. Então, eu também priorizo isso. Não tinha como eu querer agarrar tudo. Então, pra gente conseguir ter rotina, ter leveza, ter equilíbrio. A gente precisa entender que a gente não consegue segurar tudo, né? Senão, a gente realmente perde o equilíbrio. Às vezes, a gente tem que olhar, né? O que que é prioridade pra mim? Algumas pessoas já até me perguntaram. Ah, você tem babá, né? Pra olhar o Biel e tudo mais. Eu prefiro focar nesses cuidados com ele, né? Então, eu prefiro ter alguém pra me ajudar com a casa. Pra que eu consiga cuidar dele, entende? Cuidar dele e continuar com o meu trabalho por aqui. Então, pra mim, eu prefiro me organizar dessa forma. Então, a gente tem que realmente, assim... A nossa vida de rotina, de tarefas, de horários. Ela não é algo que a gente organiza do nada, né? Não é assim, ah, então hoje aqui eu vou montar minha rotina. Não sei o que, eu vou organizar as minhas tarefas. Não é algo que acontece do nada. É algo que requer uma reflexão muito mais profunda. Porque o seu dia parece algo muito pequeno, né? São só 24 horas, são só algumas tarefas. Mas é essa soma de muitos dias que é a sua vida. Então, a longo prazo, você precisa olhar pra onde você tá caminhando, né? Essa rotina que eu tô tendo, essa vida que eu tô levando, esse dia aqui... Uma vez eu até li num livro, né? Os nossos dias são a miniatura da nossa vida. Então, aquilo que eu faço num dia, a longo prazo, é a minha vida. Então, o que que é importante pra mim? O que que é prioridade pra mim? Pra mim, é importante, é prioridade ter esse tempo com o Biel. Então, prefiro me organizar aqui, né? Organizar a minha rotina pra conseguir ter o tempo com ele, né? Cuidar dele, dar essa atenção pra ele. Ao invés de ter que, né? Às vezes, ter uma babá pra focar no meu trabalho e focar na limpeza da casa, por exemplo. Então, pra mim, fez mais sentido tudo isso. Então, a organização da sua rotina não é algo que você vai improvisar ali do nada. É algo que requer uma reflexão mesmo, né? De você pensar, não, peraí, o que que é mais importante pra mim? O que que eu quero priorizar na minha vida? O que que eu quero focar? Então, você anota, né? Medita ali, reflete, anota. Vê o que que você quer pra sua vida. E a partir disso, você vai montando, você vai se organizando. Claro que tem pessoas que não conseguem, talvez, ter essa ajuda com a limpeza da casa, como eu tenho. E aí, você vai ter que se organizar e se remanejar, né? Ali, de outra forma. Por exemplo, a quantidade de conteúdos que eu produzo é muito grande. Se eu visse que eu não teria condições de ter uma ajuda com a casa, né? E aí, seriam tarefas que eu teria que desempenhar também. O que que eu iria fazer? Eu iria reduzir a quantidade de conteúdo que eu entrego pra conseguir conciliar os meus cuidados com a casa. Entende? Por exemplo, hoje tem três vídeos por semana no canal. Tem aulas no clube, né? Toda semana eu gravo aula também. Tem conteúdos pro Instagram, tem reels, tem foto, não sei o que, não, não. Beleza, nossa, não tenho condições de ter uma pessoa pra me ajudar com a limpeza da casa. O que que eu iria fazer? Eu iria olhar pra minha realidade e iria falar, não, então, vamos cortar algumas coisas pra poder acrescentar outras. Então, eu vou cortar toda essa produção que eu tenho, né? Vou, sei lá, deixar um vídeo por semana, um reels por semana. Aula eu não vou conseguir gravar toda semana, então eu vou gravar uma vez por mês. Enfim, eu iria remanejar isso pra encaixar outras coisas na minha rotina. Então, eu iria encaixar ali, sei lá, a manutenção da casa, a limpeza do chão, não sei o que, entende? Então, rotina não é algo que a gente improvisa, não é algo que a gente define no dia anterior pro dia seguinte, não, entende? É algo que tem que ser refletido, tem que ser pensado. Porque cada dia é uma miniatura da sua vida. Então, você tem que saber o que que você tá fazendo todos os dias, pra onde você tá caminhando, o que que você tá priorizando. Como é a rotina do lindo do Biel? Eu sei que tem gente que abre o Instagram, abre os stores só pra ver ele, né? Eu agradeço vocês aí pelo carinho com ele, enfim. Eu quero trazer um vídeo aqui pro canal. Eu trouxe o vídeo da minha rotina, o vlog da minha rotina. E eu quero trazer um vídeo de vlog da rotina dele. Então, vai ser um dia na vida do Biel. Como que funciona, né? Assim, qual horário que ele vai dormir, como que é a rotina da soneca, o que que eu faço antes, o que que eu não faço. Como que é a rotina noturna dele, como que eu coloco ele pra dormir, enfim. Eu já vi alguns vídeos nesse formato e eu pensei que seria interessante trazer aqui pro canal a rotina dele. Pra poder dar algumas dicas também, pra inspirar, pra compartilhar um pouco aí das minhas experiências. Então, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer. Como perder o hábito de reclamar? Quis pegar essa pergunta porque também é algo que eu tenho lutado todos os dias. Trouxe um vídeo aqui pro canal, que inclusive eu até acabei de conferir aqui na programação. Foi o vídeo que saiu antes desse. Então, se você não viu, depois que você assistir esse, você assiste ele. Que foi um bate-papo, assim, abrindo o coração, contando pra vocês um pouco em relação a isso, né? Essa coisa de reclamar, enfim. Nesse vídeo, eu pego um trecho de um livro que eu li. É o livro Leveza Feminina, da Aziza. Eu tô lendo, né? No caso. E nesse livro, ela fala, quando a gente reclama, a gente perde tempo. Porque o que que acontece, né? Você perde tempo ali reclamando, e aí você não resolve o problema, e aí você acaba caindo na tristeza. Perder o hábito de reclamar não tem muito segredo. É simplesmente fechar a boca. Se você der vontade de reclamar, você vai pensar, silêncio, não vou reclamar. Porque a reclamação tem até uma frase, que diz mais ou menos o seguinte, assim. Eu não lembro se era exatamente em relação à reclamação ou a uma outra coisa. Enfim. Ah, era em relação a perder a paciência. Que é bem parecido, né? Porque quando você perde a paciência, quando você se estressa, você arruma dois problemas. Porque tem, primeiro, o problema que já tava acontecendo ali, por isso você se estressou. E aí você arruma outro problema, que é o problema de que você se estressou, e aí você, talvez, gerou ali uma outra confusão. Você falou algo que você não queria, e aí você se arrepende, e aí você perdeu tempo. Você arruma mais problemas, sabe? O segredo é você tentar olhar pra realidade, pensar numa solução. Então é difícil, gente. É difícil, é difícil mesmo. É muito difícil. Eu falo por mim, assim. Eu já reclamei aqui hoje, porque eu fui gravar, e aí a furadeira, e aí nenê chorando. Enfim, eu já reclamei aqui hoje. E aí depois eu fiquei pensando, o que adianta eu reclamar? Tipo assim, é a realidade, não tem como mudar essa realidade aqui. Tipo, é o que tá acontecendo, sabe? A realidade é o... Tem uma frase também, né? Eu sempre gosto de jogar nessas frases. A realidade é o trono da verdade. Se olha pra isso e pensa, é o que eu tenho? É o lugar que eu tô? É a situação que tá acontecendo? O que eu posso fazer a partir disso? Pensa que se você reclama, você perde tempo, você se perde na sua rotina. Então é melhor você respirar fundo, fechar a boca. E além de fechar a boca, não ficar reclamando em pensamento também. Isso é algo que eu também tenho buscado aprender. Se você fica reclamando em pensamento, uma hora isso vai estourar, sabe? Então é você simplesmente entender, olha, o que eu posso fazer aqui? Nada, né? Assim, posso talvez agir de outra forma, posso talvez resolver alguma coisa. Mas assim, entender que a reclamação não te leva a nada, ela não resolve o problema. Você perde tempo e aí você perde a rotina ainda mais, né? Você gera ali outros problemas. Te leva pra tristeza. Que é algo que eu falei mais sobre nesse vídeo, nesse papo aí, abrindo o coração que eu postei aqui no canal. Que eu também recomendo que você assista. Parece que sempre estou cansada. Até depois de acordar, não tenho ânimo pra cuidar da casa, pra estudar. Eu acho que era interessante trazer alguma pergunta aqui sobre o cansaço. Que tem muita gente também falando sobre isso, né? Como fazer as coisas se eu estou cansada, como que você lida com o cansaço. Enfim, sobre o cansaço, daria um vídeo só sobre isso, né? Porque primeiro, eu acho que é importante você ver se esse cansaço não está vindo de algo, talvez, interno ali. Alguma disfunção hormonal, falta de vitamina. Porque às vezes, gente, sei lá, está faltando mesmo alguma vitamina. Talvez você não está se alimentando bem. Talvez estão faltando horas de sono, né? Porque se você está dormindo pouco, realmente você vai acordar cansada. Ou se você não está tendo um sono de qualidade, né? Enfim, então tem coisas que são fisiológicas, que se elas não estiverem bem resolvidas, realmente você vai ficar cansada. E aí não adianta, eu posso falar aqui um monte de coisa que não vai resolver. Então, primeiro, você tem que resolver esse fisiológico. Não, Ana, conta aí se está tudo ok, minhas vitaminas estão ok. Sei lá, se for preciso, vai num médico, nutricionista, num... Sei lá, seja o que for, faça exames, veja aí se está tudo ok com a sua saúde, com o seu fisiológico. Mas aí, se depois você viu que realmente, assim, está tudo beleza, veja a sua rotina também, né? Como que está sendo ali a sua rotina, os seus horários, sentido de sono, né? Se você está dormindo bem. Se você alinhou tudo isso, alimentação, sono, vitaminas, todo o seu fisiológico, a sua saúde. Se você viu que tudo isso está beleza, está ótimo. Aí você pode ir para um outro passo, que é como está sendo o seu olhar diante da vida. Que isso é algo que eu também estou tendo que trabalhar e melhorar muito aqui. Porque, às vezes, o nosso cansaço, ele vem a partir dessa reclamação. Às vezes a gente olha para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, com um olhar tão pessimista, tão, sabe? A gente vai reclamando, reclamando, reclamando. Isso vai gerar um cansaço, sabe? Um cansaço mental ali, psicológico, vai interferir no seu corpo. Você vai perdendo mesmo a força para fazer as coisas. Mas se você começa a ter um olhar diferente, a ter um olhar de agradecer mais pelas coisas, né? Nesse vídeo, nesse bate-papo e abrindo o coração, eu também falo sobre isso. Você começa a olhar para as coisas, assim, com um olhar mais agradecido mesmo. Gente, você vai ficando mais descansada, mais revigorada. Eu sempre falo com vocês sobre a importância da beleza. Que a beleza, ela tem o poder de nos descansar. Então, hoje, quando eu me arrumei, quando eu fiz esse penteado, quando eu coloquei essa roupa, quando eu fiz a maquiagem, tudo, eu me sinto mais descansada. A beleza, ela nos descansa. Então, quando a gente vai para um lugar que é bonito, não é só o fato da gente estar ali, talvez, de férias, descansando, que a gente descansa. Mas o fato da gente também estar num lugar bonito, vendo uma paisagem bonita, isso tem o poder de nos descansar. A beleza, ela traz esse descanso, sabe? Então, uma dica prática é você ouvir músicas que são bonitas, músicas que são belas. Tentar ver paisagens bonitas. Sei lá, liga a televisão e vê aquelas imagens 4K de paisagens bonitas. Isso ajuda a dar uma revigorada, sabe? Tenha um olhar mais atento para a sua realidade. Tenta observar a beleza do seu dia a dia. Abrir a janela, talvez ver uma árvore ali, uma coisa que é bonita. Não sei. Ou até, talvez, ai, Ana, minha vista não é bonita. Eu abro e tenho um monte de prédios, pessoas passando na rua, carro. Tenta enxergar a beleza nisso. A beleza do cotidiano, a beleza da vida humana, né? De pessoas ali trabalhando, de pessoas executando suas tarefas. Enxergar essa beleza também ali em pessoas que estão servindo, que estão trabalhando. Talvez, ai, Ana, de frente à minha casa tem uma obra acontecendo, tá construindo um prédio lá e fica aquela barulheira. Tenta pensar, enxergar a beleza do trabalho, né? De pessoas ali trabalhando, servindo, sabe? Tenta tirar daquilo ali alguma beleza. Porque no final das contas, essa é a beleza que mais vai te descansar. De você enxergar a beleza no seu cotidiano, sabe? Então, mais do que, claro, isso é importante, né? Você se arrumar, você... Tudo isso vai te descansar, você ver uma paisagem bonita, não sei o que, Ana. Essa beleza também vai te descansar. Só que a beleza que talvez mais vai te descansar é de você ter esse olhar mais otimista mesmo pro seu cotidiano. De enxergar a beleza, talvez, ali numa adversidade, numa coisa que talvez não foi como você planejava, mas de tentar, ainda assim, tirar um ponto positivo daquilo. De entender que a vida humana é isso, sabe? É essa montanha russa, é essa instabilidade. Mas de que, mesmo assim, tem uma estabilidade, sabe? É instável, mas é estável também. Porque, se você for parar pra pensar, ainda assim, tem algo que nos sustenta, sabe? Tem alguma coisa que tá sustentando o nosso ser, que tá sustentando todo esse mundo. Algo que não depende de mim. Algo que, mesmo que tudo dê errado, ainda assim, sabe? Tá tudo bem e tá tudo... Sabe? Não tem nada acontecendo. No sentido de que, olha, pode furadeira fazer barulho, pode neném chorar, pode eu não conseguir gravar esse vídeo, pode acontecer um monte de coisa. Mas, ainda assim, não tem nada acontecendo, sabe? No sentido de que, eu tô olhando aqui pra minha janela, o céu tá aqui, aquela árvore tá ali, eu tô respirando, o sol nasceu, sabe? Hoje o sol nasceu, e no final do dia o sol vai se pôr. Tem coisas que são estáveis. E aí, quando eu olho pra isso, eu vou enxergando a beleza do meu dia, né? De, caramba, Deus me deu um novo dia, sabe? Hoje eu tive uma nova chance. Mesmo que tudo esteja um caos, ainda assim, tem uma ordem. Então, é esse caos e essa ordem que vai fazendo a gente enxergar a beleza da vida. Então, ainda assim, mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo esteja difícil, você ainda assim tem motivos pra agradecer. É isso que vai te descansando. Nesse outro sentido, né? De que eu falei, né? Se você viu ali que realmente é um cansaço fisiológico, tem coisas que estão ali fora do que tem que ser, beleza, você vai resolver isso, e talvez você realmente veja que o cansaço vai sumir. Mas, se é por causa desse olhar pessimista, né? Enfim, entender isso, que a nossa vida é esse caos, mas tem essa ordem que não depende da gente, nos traz uma leveza, nos traz um descanso que é inexplicável, sabe? Então, isso é algo que eu tenho buscado pra mim. Falar, assim, é muito bonito, né? É algo que eu falo, assim, que eu preciso internalizar e lembrar todos os dias. Porque o ser humano é aquele que esquece. Também tem outra frase, né? Que é assim, o homem é aquele que esquece, o ser humano é aquele que esquece. Então, a gente se esquece das coisas mais importantes. Então, isso é algo que eu tenho que me lembrar todos os dias. E só assim, eu vou ficar realmente descansada, eu vou ficar realmente leve, né? Porque aí a gente vai correr e não vai se cansar, a gente vai voar como águia e não vai se fadigar, sabe? Então, esse é o segredo. Como ser proativa e, ao mesmo tempo, fazer tudo com excelência? Sinto que os dois eu não consigo, demoro muito. Aqui eu também lembrei de outra frase, que é assim, devagar e boa letra. Porque fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Ó a furadeira. Então, você vai focar mais em fazer bem feito, mas o bem feito, ele é diferente do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele geralmente, ele foge um pouco da realidade, sabe? Geralmente, quem é perfeccionista se trava, porque idealiza algo que, às vezes, não existe. Pra você fazer bem feito, você precisa olhar pra sua realidade e enxergar o que você realmente consegue fazer dentro da sua realidade. Então, aqui no seu caso, você vai buscar realmente o equilíbrio. É entender que, às vezes, não existe a possibilidade de você levar mais do que duas horas numa tarefa. Então, se não existe essa possibilidade, né? Você falou que demora muito. Pensa assim, olha, não existe a possibilidade de demorar muito. Existe a possibilidade de... Existe a possibilidade... Eu tô tentando falar mais alto aqui pro abafar um pouco o barulho da furadeira. Então, existe a possibilidade de fazer essa coisa em, sei lá, 30 minutos. Não existe a possibilidade de levar duas horas. Se eu tô levando duas horas, eu tô fugindo do que eu posso fazer, né? Eu tô indo além do que me cabe. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer em 30 minutos, eu vou fazer com calma nesses 30 minutos. Também não vou correr. É aqui que entra, né? Assim, fazer bem feito é você fazer no tempo que você pode. E aí, se você pensa, não, então, eu vou fazer correndo, vou fazer tudo aqui de qualquer jeito, pra fazer em 15 minutos e nos outros 15 eu vou ficar aqui de boa descansando, né? É aí que tá o problema. Então, você vai fazer com excelência no tempo que te cabe, no tempo que realmente você pode fazer. Então, você precisa, nesse seu caso, né? Como você acaba demorando muito, pensa assim, não, eu tenho 10 minutos, eu tenho 20 minutos, eu tenho 30 minutos. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer nesse tempo. Isso é algo que eu tenho buscado pra mim, viu? Porque, um exemplo prático aqui, eu demoro muito pra finalizar o cabelo, porque eu penso assim, ah, não, então eu vou fazer mexinha por mexinha, porque eu quero fazer bem feito pra durar no day F, não sei o que. E eu percebi que eu tava levando muito tempo pra finalizar. E eu falei, não, gente, isso não cabe na minha rotina, não cabe pra mim ficar levando 30 minutos pra finalizar o cabelo. Isso não cabe na minha vida, não dá. Eu comecei a, tipo, cronometrar, sabe? Assim, pensei, não, eu tenho 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu vou fazer o melhor que eu posso. Assim, não tá na minha realidade gastar 30, então eu preciso tirar isso da minha cabeça. Não tem como eu ficar 30 minutos aqui finalizando o cabelo, porque isso não está na minha realidade. Então é como se isso não existisse, sabe? É como se esses 30 minutos não existissem, então eu vou focar em 10. Porque para pra pensar, né? Se você tivesse um compromisso ali marcado, você iria fazer de tudo pra entregar naquele horário, pra terminar até aquele horário, né? Então é o que eu tenho feito. Então eu penso, não, eu tenho 10 minutos. Dentro desses 10 minutos, eu também vou fazer o melhor que eu posso, né? Eu vou tentar finalizar o meu cabelo aqui do jeito que eu sei que vai ficar legal, que vai durar no day after. Mas assim, também sem exagero, sabe? Sem ficar, nossa, assim, idealizando algo que é impossível. E beleza, também não vou correr pra finalizar em 3, em 5, pra depois ficar na preguiça, sabe? Então é você buscar esse equilíbrio. No seu caso, você pode tentar definir aí um tempo específico e dentro desse tempo, que é o que cabe aí na sua rotina, você vai dar o melhor que você pode. Inclusive, no Clube da Autoestima a gente tem uma aula só sobre perfeccionismo, que muita gente confunde, né? Acha que fazer as coisas com perfeição é algo ruim. E não é. A gente realmente tem que estar em busca da perfeição. A gente está num caminho. a gente ainda não chegou lá, né? Que também achar que você já chegou lá é um problema. Que, na verdade, esse é o problema das pessoas perfeccionistas. Elas acham que elas já chegaram lá, né? E que enquanto não sair tudo perfeito, não sei o que, aí elas travam, enfim. Então, nessa aula do Clube sobre perfeccionismo, eu explico melhor essa diferença, né? De como buscar fazer as coisas com perfeição, mas sem perfeccionismo. Porque o problema não é a perfeição. O problema é o perfeccionismo. Então, aí, o problema, né? é que as pessoas estão jogando fora as duas coisas. Jogam fora o perfeccionismo e jogam fora a perfeição, né? De, ah, então eu não vou fazer nada bem feito mesmo. É aceitar, então é assim e tudo isso. E aí, a pessoa não busca melhorar, a pessoa não busca fazer as coisas bem feitas, fazer com excelência, não busca ser uma pessoa melhor, né? Isso, muita gente está caindo nessa hoje, né? De que, ah, então não posso ser perfeccionista comigo mesma, então eu vou me contentar com quem eu sou. E aí, a pessoa não cresce, a pessoa não evolui, a pessoa não busca amadurecer. E aí, se frustra também. Então, eu sempre tento mostrar pra vocês esse outro lado, que é esse caminho de perfeição, essa busca pelas virtudes, sem perfeccionismo, olhando pra nossa realidade, mas buscando crescer mesmo, buscando amadurecer. E aí, tem essa aula no clube. No momento, o clube está com as inscrições fechadas, mas a lista de espera, né? Vai estar aqui na inscrição, porque aí, quando a gente for reabrir, você vai estar, você vai poder receber tudo em primeira mão. Gente, tem muita pergunta boa aqui. Deixa, só pra finalizar, eu vou tentar responder essa aqui bem rápido. Ana, como você lida com o fato de chegar ao final do dia e não ter dado conta de tudo? Isso aqui é algo que eu quero escancarar nesse vídeo. Gente, eu não dou conta de tudo. Raras vezes eu dou conta de tudo, sabe? É difícil mesmo, às vezes a gente não dá conta. O que me ajuda, nesse ponto, a não ficar triste, não ficar frustrada, é definir prioridades. Nesse meu vlog, eu mostro algumas coisas que são prioridades pra mim. Os meus momentos de oração, de leitura, de cuidados com o Biel, a gente vai à missa de manhã, enfim, tem coisas ali no meu dia que são prioridade pra mim. E se chegar ao final do dia e eu não consegui fazer tudo, eu tento ter esse olhar de que, nossa, pelo menos essas coisas que são as mais importantes, eu fiz. Então, o seu dia tem que girar em torno do que é importante e não ficar tentando apagar incêndio, fazer o que é urgente pra depois você pensar no que é importante. Porque se não vai chegar no final do dia, você vai estar frustrada. definir as prioridades é o principal pra você não ficar triste, não ficar frustrada quando chegar ao final do dia e você não ter conseguido fazer tudo. Porque pelo menos o que era o mais importante você fez. E se por um acaso, um dia ou outro, nem o mais importante você conseguiu, respira fundo, sabe? Amanhã é um novo dia. Como eu falei, lembra dessa ordem, né? De que amanhã o sol vai nascer de novo. De que hoje a noite chegou e que bom, sabe? Você vai conseguir descansar. E amanhã é um novo dia, sabe? Tentar esquecer um pouco esse caos que foi o dia e lembrar um pouco dessa ordem que te sustenta, que sustenta todo o nosso ser, que sustenta o mundo, que sustenta toda a nossa existência. Gente, tem tanta pergunta aqui boa que eu queria responder, que eu queria, sabe, falar mais. Mas eu vi que o vídeo já tá bem longo. Então, se vocês quiserem, a gente também pode trazer parte 2 ou trazer outros Ana Responde de outros temas. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem, tá? Se vocês querem algum outro tema de Ana Responde, se vocês querem uma parte 2 de Ana Responde sobre rotina, me contem aqui nos comentários, tá? Porque realmente a gente vai moldando o nosso cronograma bem assim com o que vocês pedem também, sabe? A gente tem um cronograma aqui de vídeos, de coisas já definido, mas de acordo com o que vocês vão pedindo, com o que vocês vão demandando, a gente também vai se ajustando. Então, os comentários são muito importantes, tá? Eu sei que tem gente que assiste os vídeos e não tem o costume de comentar, mas às vezes o comentário é importante pra gente saber de fato, assim, o que vocês querem ver por aqui, tá? Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!